Bom dia, meu povo e minha pova, como vocês estão? É, galera, hoje, etapa rainha, 70 quilômetros, com alguma coisa de altimetria lá, não lembro, mas vai subir um pouco. Hoje, igual ontem, a gente sai de um ponto da cidade aqui, na Praça da Liberdade, e vai, olha, os bichos estão se matando ali. A gente sai do ponto da cidade e vai até outro, hoje é na praia, praia não sei o que lá. Depois eu vou deixar aí, aqui, pra vocês, que é uma praia deles aqui, obviamente o Mato Grosso não tem praia, mas eles fizeram um lago, uma prainha, vai ser bem legal. Fechou? Vamos, vamos ver. E aí E aí Fie beaucoup Fie 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 favor Fie 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 Vamos lá! Beleza! Fecha mais aqui que vem todo mundo Mantenha, mantenha Apegando Abaixa o corpo no caminhão Boa Rebendo Já alcançamos Foi, 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 reduz não, reduz não Tudo bem Vem no pelote, a gente te ajuda Boa Vamos fazer no diagonal O vento está na lateral Boa 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 E aí na frente a pilantra Cheio de roda, tá um zé inclamando, vai na descida e vai embora Fizerá Fá fácil, não é carro desse Fogando Aúda Fogando Fogando E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Bora Brutuano Pegar direito Peixinho lateral, subida, milharal, 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 cevada, 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 cervejinha, tamanho liso em Piá Porra nenhuma, bate saco, cacete Pai 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 Vamos lá. Meu Jesus! Desliga o ventilador aí, quem ligou? Meu Deus do céu! Eita! Viu na trilha agora, 13km Fui reclamar de trilha ontem, agora faz! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Pedra! Tem uma boa para cortar a pineira ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado aí. Sai do corpo e vai na cabeça. Vamos lá. 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 Vale, vale, vale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No, vai, 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 vai. No, vai, 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 vai. Ow! . 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 Já foi, eu parei e troca. Fluidinho. Isso aqui, pra vocês terem ideia, é um bariguí de 20km. Tamo aqui. Parei no ponto, troquei a bateria, peguei a jujubinha, vamo embora. Tinha batata cozida com sal, nossa que alegria. Agora manter o passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. F канал P-3, mont tamanho P-4, montика. Ahhhh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Botei uma tora de gelo na perna. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. 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 Caralho de pedra soca. Vamos lá. 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 Valeu irmão, valeu Agora tá acabando mesmo Tem uma hora que estamos falando que tá acabando Vamos, vamos ver Vamos lá, vamos lá. Chegando Pouco vento, graças a Deus Ah, queria concluir em 3 horas ou concluir umas 3 e 2, tá bom Se brincar dá pra pegar os da frente ali Ok 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 Bye Bye Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só cuidado na hora de descer o tubo de água, gente. Cheguemos. Vamos lá. 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 Vamos lá.